Gente, vocês sabem que minha vida é uma loucura, né? Viagem, gravação, trabalho. Uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô lá. Mas eu não deixo de estar em dia com a minha faculdade. Jamais. Olha a foto como é que tá. Que a rotina é loucura, é punk. E eu tô aqui na plataforma da Estácio dando uma revisada no meu avaliando vendo tudo direitinho vendo se eu perdi alguma aula pra poder repor. Isso é muito importante. Por quê, gente? Eu tenho uma vida corrida, tenho uma vida corrida. Mas estar em dia com os trabalhos da faculdade é importantíssimo porque você não perde nada. E na plataforma tem tudo. Você consegue ver calendário, horas complementares, sala virtual, grade...